Música Olá, seja bem-vindo, está no ar o Esporte Revista, o seu programa de todos os esportes aqui na tela da Band. Você já viu que tem muita coisa, tem surpresa daqui a pouquinho e nós também, além de todas essas reportagens que você viu, tem uma especial sobre futebol e uma galera que é craque no esporte aqui em Porto Alegre. É verdade, Chico, mas o programa de hoje começa falando sobre natação. O atleta Matheus Evangelista, do Grêmio Náutico União, é o único representante gaúcho na travessia Capri Nápoli, lá na Itália. O Esporte Revista Claro foi conversar com o nadador antes da viagem. Música O futuro da natação brasileira também passa pelo Rio Grande do Sul. Depois de classificar Samuel de Bona para o Pan-Americano de Guadalajara, no México, em outubro, outros atletas gaúchos estão brilhando em competições internacionais. É o caso de Matheus Evangelista, um dos únicos brasileiros selecionados para a travessia de Capri Nápoli, na Itália, a partir da semana que vem. Mas antes da viagem, o desafio é o próprio treinamento para a prova. Na Itália, os nadadores vão enfrentar o verão europeu, mas vida de nadador não é fácil. Manhã de Porto Alegre, 12 graus de temperatura e eu estou aqui, agasalhado. Mas a preparação tem que ser feita em qualquer estação, como a do Matheus, que está aqui numa piscina descoberta. Matheus, como é que suporta o frio com essa temperatura? Na verdade, o frio até não nos atrapalha tanto, né? A piscina é bem aquecida, o problema mais é entrar e sair da piscina. Mas também isso acaba sendo uma vantagem para nós, enfrentar essa diversidade do clima, né? Nós estamos mais, porque se adaptar ao calor é mais fácil, né? O clima amêndo é mais fácil do que quem está acostumado a treinar no calor, vir a nadar em um ambiente frio. Então isso acaba sendo até vantajoso para nós. O problema é para sair. O problema é para sair, até se vestir, pega um frio legal. Com a dificuldade climática enfrentada, Matheus terá por lá grandes competidores. Vários nadadores que, apesar da prova ser um pouco seleta, né? Só tem 16 homens e 8 mulheres, porque requeram que o nadador tenha um histórico para competir nessa prova, né? Mas tem nadadores que já participaram diversas vezes dessa mesma prova. E a maratona permite que o atleta de até mais idade tenha mais vantagem, pela questão de já ter mais tempo de treinamento. E tem vários competidores que já conhecem o percurso. A prova tem um percurso de 36 quilômetros, em linha reta, né? Mas que a gente acaba nadando um pouco mais para aproveitar justamente a situação da maré. Qual foi o objetivo que tu teve para participar desse tipo de prova? Ela faz parte do circuito do Grand Prix da FINA, que são provas somente maiores do que 10 quilômetros. Então tem, olha lá, esse circuito roda o mundo, né? E a prova talvez a mais forte da competição seja essa. Não é a maior distância, tem uma prova que é maior até na Argentina, mas é a mais tradicional do circuito, né? E isso que pesou bastante. Pesou pelo desafio, pelo lugar, pela tradição da prova, que isso pesou bastante. Eu me sinto bastante desafiado a cumprir essa distância, ainda mais ser o primeiro gaúcho. Apesar de jovem, Matheus já tem alguns anos de praia, ou de piscina, em competições internacionais. Eu já participo do circuito brasileiro, esse é o meu sexto ano no circuito. Nos últimos cinco anos eu me ensagrei todos campeão na categoria, ano passado eu fui campeão no circuito no absoluto. Tenho medalhas continentais, eu sou o terceiro colocado no sul-americano absoluto, segundo eu colocar no sul-americano juvenil. E desde pequeno, então, eu sempre me mostrei bastante propício a esse tipo de prova, né? Mesmo com pouca idade, consigo fazer os 10 quilômetros de uma maneira teoricamente fácil, que outros têm mais dificuldade do que eu tenho. É muito mais fácil, é muito mais fácil. É muito mais fácil, é muito mais fácil. E aí Obrigado.